Aqui ainda pela Alcântara Machado estamos indo A nossa esquerda logo aqui a frente O metrô tá a tua pé A nossa direita, aliás o shopping tá a tua pé O metrô tá a tua pé a nossa direita A esquerda o shopping tá a tua pé Até a nossa direita mesmo O shopping Boulevard tá a tua pé Fica mais a direita depois do metrô E aqui o metrô fica aqui O shopping fica aqui a nossa esquerda E esse prédio aqui galera Já se fala o prédio mais alto aqui de São Paulo Depois eu posto ele pra vocês verem Aqui a direita pega a Sarifa Maluf Aqui estamos passando por cima da Avenida Sarifa Maluf A esquerda é a ponte estaiada Chique São reforma a ponte Primeira reforma dessa ponte É isso aí Estamos na Avenida Alcântara Machado Em direção Ao Brás Com essa carga que me compete a levar Essa não Bom, essa é o condutor Essa carga aqui Que não tem de ser uma carga também É a carga de canduítes ou condutores Assim Expressivamente falando Vai lá pra Bolívia É isso aí Um abençoado dia pra você Pra mim Pra nós Que nesse imenso dia Estamos aqui Já chegando A estação Belém do metrô Aqui a direita A estação Metrô Belém Aqui Alcântara Machado vai E aqui a direita A gente pegou a secundária Pra quem vai entrar pro Belém Bairro Belém Moca Metrô Belém é a nossa direita E aqui vamos Um abençoado dia pra você Pra mim Pra nós todos